A Câmara Municipal entregou títulos de Estudante do Ano e Mulher Cidadã na última quinta-feira, dia 13 de setembro. O título Mulher Cidadã Silvane Maria Soares Pereira foi concedido a Maria Aparecida Alves, a popular Maria do Pão, devido a dedicação ao trabalho. Conhecida pela produção dos salgados, vendidos para toda a cidade, e também pela sua mercearia fundada em 2005, que atende toda a região da Rua Nova. O comércio está localizado no coração do Jardim América, na Avenida Doutor Luiz Introcaso Filho. Segundo Maria Aparecida, a satisfação é imensa. Fiquei muito contente, muito mesmo. Só tenho que agradecer a vocês. Muito obrigada. A noite para Maria Aparecida Alves ficou ainda mais especial depois desta declaração. Uma alegria muito grande, né? Porque minha mãe é uma pessoa muito grande da minha vida, sabe? Sem ela, eu não sabia que nem anda direito, porque ela é tudo, não tem a minha palavra. Merece tudo isso e muito mais? É. Minha mãe é tudo. Se você imaginar, é... Qual que é o recado aí para ela? Dá pessoalmente o recado para ela? Mãe, tchau. A homenagem que foi prestada pelo terceiro ano consecutivo é de autoria do vereador Felipe Cariello. Hoje nós tivemos a homenagem da nossa querida Maria do Pão, mas a intenção, além de homenagear uma de destaque todos os anos, é também fazer com que a mulher se sinta prestigiada. Saber que o poder legislativo de Carmo do Claro reconhece o importante papel que a mulher tem dentro da sociedade. Então, além dela, da homenageada deste ano, eu acho e tenho certeza que todas as mulheres podem se sentir também igualmente homenageadas. Depois das homenagens prestadas a Maria Aparecida Alves, foi a vez da entrega dos títulos de estudantes do ano 2012 a 13 escolas, dentre elas Municipal, Estadual e Particular. Escolas Municipais, Taquarau, São José, Santa Luzia, Coronel Manuel Pinto, Três Barras, Maria Goulart e Escola Anchieta. Receberam também as placas de estudantes do ano, alunos das escolas estaduais, Monsenhor Mário, Geraldo de Andrade Vilela e Santo Antônio, da Rede Particular, IEC e Vencer. O aluno Anderson Paulo dos Reis, da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais, também recebeu a honraria. Segundo a lei criada em 2009 pelo vereador Agnaldo Francisco Honório, o critério a ser seguido para indicação do aluno de cada escola são os quesitos nota, comportamento, frequência e participação. Os 27 alunos homenageados foram premiados nas categorias Ensino Fundamental, Séries Iniciais, Finais, Ensino Médio, Regular e Médio EJA. Foi legal, eu espero ganhar o ano que vem de novo, que meus amigos ganham. E por que você acha que ganhou ela? Ah, porque eu estudei muito, eu mereci. Estudei muito, respeitei meus colegas, professores. Apesar da minha idade já estar um pouco passada, mas eu fiquei muito feliz em ser escolhida e pretendo não parar de estudar e que as pessoas seguem, mesmo que estão velhas, acho que não tem mais, não pode mais estudar, mas sempre há tempo. Eu estou aí, quero agradecer aos meus professores, à diretora, estou muito alegre de estar aqui homenageando a minha escola, pois eu sei que não é muito fácil ser estudante, a gente tem que batalhar muito, estudar todos os dias. E comportamento, frequência e participação, tudo isso aí você tem? Tem. Eu agradeço a todos a vocês. Obrigada. Parabéns você também, quer deixar algum recado aí para algum aluno para o ano que vem estar aqui como você esteve esse ano? Vamos nos esforçar mais, pois vale a pena. Durante o evento, uma aluna que foi indicada a receber a honraria, fez questão de retribuir com agradecimentos. A professora João Ana, e a primeira direção da escola, que há, que são como aluno, e também todos vocês que estão presentes aqui. Muito obrigada. E para encerrar a sessão solene, onde homenageou 27 alunos e uma mulher cidadã carmilitana, o grupo Apoema, formado por membros da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais, cantaram e encantaram todo o público presente. Obrigada. 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 Obrigada.